Fala pessoal, tamo junto pra mais um vídeo. Eu falei do jogo completo lá no Avanti Palestra, então eu não vou repetir tudo aqui, tá bom? Mas eu queria falar um pouco sobre a falta de ética da Rede Globo nas suas transmissões. É um jogo de clássico, né? Rivais, os caras me colocam no Esporte TV, o Dodô. Na TV aberta, o Ricardinho e o Caioba. O que passaram de pano? Foi um negócio dojento, né? Cara, uma torcida descarada. E assim, na moral, eu assisti o primeiro tempo e eu assisti o segundo tempo na outra, pra tentar sentir o clima. E na Esporte TV, o Milton Leite e o Sr. Dodô, eles quase rasgaram a roupa e ficaram pelados na transmissão, porque o Abel discutiu com o Caleri. E depois na Rede Globo, eles não falaram nada que o David pegou o Arthur pelo pescoço e jogou no chão. Ai, o Caioba, né? Aquele sorrisinho de bananão dele. Foi um descontrolezinho, foi um descontrolezinho do David. Ô, Caioba, na moral, velho, eu gosto de você, mas puta que pariu. Hoje você foi mal demais, hein, cara? Você foi mal demais, passando um pano lascado, né? Fora que deixaram o microfone do Abel aberto o tempo todo, né? Pra pegar as reações do Abel, pra pegar as coisas que ele fala. Cara, é brincadeira, né? É brincadeira. Puta que pariu. O que o Abel fez é certo? Não, não devia ter ido peitar o Caleri por nada. Mas é coisa do jogo. O que o David fez no Arthur é um absurdo? Também não é. É coisa do jogo. O que o Pablo Maia fez lá com o Breno Lopes, agarrou o Breno, tacou ele no chão, tomou o segundo cartão, foi expulso. É um absurdo. Cara, não é. É coisa do jogo, quem joga bola sabe. Às vezes acontecem excessos pela cabeça quente, é clássico. Acontece. Não tem que sair querendo ser o vigilante do moralismo, como a Rede Globo faz. Só que só faz de um lado, não faz do outro. Quer dizer, se você peita um adversário discutindo com ele sem encostar a mão, não pode ser uma atitude pior do que um adversário pegar você pelo pescoço e tacar no chão. Não pode ser. Desculpa, mas não pode ser. Os caras querem pintar que é. E mais uma vez, a pauta não vai ser a vitória do Palmeiras. Vai ser o comportamento do Abel. Vamos falar de novo. O Abel foi lá peitar o Caleri. O que ele foi fazer? Não devia ter feito isso. O Abel é um desgraçado. E a vitória fica em segundo plano. Mais uma vitória gigante do Palmeiras dentro do Morumbi, que é difícil pra cacete de jogar. E o São Paulo jogou bem também. Vendeu cara a derrota. Em alguns momentos até mereceu empatar. Mas não empatou. O Palmeiras ganhou. E os caras vão ficar putos de novo. Só pra fechar, eu combinei essa ação lá no Avante de Palestra, mas trago aqui pra TV Aliverde também. Os caras falam muito mal do Abel. Pegam sempre a pior face do Abel. Mas esquecem das ações que ele já fez. De doar todos os lucros integrais dos seus dois livros e da camisa que ele fez pra instituições de caridade. Então lá no Avante de Palestra eu lancei a mesma ação. A cada cartão do Abel a gente vai abrir uma vaquinha que vai durar até o próximo jogo do Palmeiras. E toda ação, todo o dinheiro arrecadado dentro dessa ação vai ser doado pra instituição de caridade. Cada hora pra uma instituição. A primeira vaquinha já tá aberta. Vai ser todo o dinheiro arrecadado. Até o jogo contra o Bahia vai ser doado pra instituição Cãozinho. O projeto Cãozinho. Que cuida de animais abandonados ou que sofreram maus tratos e foram resgatados. Então já tá rolando a primeira vaquinha. Vou deixar o link aqui pra você que quiser participar. Também vou deixar o link do site que eu preparei pra essa ação. Tá? Então teve a Viver de Avante de Palestra unidos nessa pra gente seguir o exemplo do nosso treinador. As coisas boas que ele faz, né? Uma ação que ninguém fala. Vamos falar do Abel como se ele fosse o pior ser humano da Terra. Mas eles nunca levam em consideração o lado bom do cara, né? Então tá aí, rapaziada. Um abraço. Tamo junto. Avante de Palestra. Mais uma vitória. E vamos que vamos.